Bom dia rapaziada, por aqui pela formiga, dia 28 de novembro de 2021, agora mesmo, seis e meia da manhã, aqui é fone de doze representando aqui as formigas. Bom dia rapaziada, por aqui. Bom dia rapaziada, por aqui pela formiga, por aqui pela formiga, aqui é fone de doze Ui, esse morro.